Vão prestar serviço agora no Jornal da Clube porque importantes repartições públicas de São Carlos começaram a funcionar em novo endereço. É a macro região integrada em tempo real e as informações lá de São Carlos chegando com Vitor Gimenez. André, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Ao todo, são seis secretarias municipais que estão aqui nesse novo endereço. Após um ano que a prefeitura paga os aluguéis aqui deste novo espaço, um valor aí de 55 mil reais por mês, esse prédio vai começar a funcionar a partir de hoje. Inclusive, eu vou pedir pro nosso cinegrafista, o Newton Gonçalves, mostrar nesse momento como está essa repartição, esse prédio que começa a funcionar hoje. Todo esse aluguel e o tempo também parado foram alvos de reclamações por parte de moradores e também de um vereador sobre todo esse tempo sem que o local seja utilizado. O local, André, passou aqui por adequações na infraestrutura elétrica, além da compra de imobiliário, antes de iniciar o funcionamento. Esse novo prédio fica aqui na rua Antônio Rodrigues Cajado, de esquina com a avenida Comendador Alfredo Mafei. Das seis secretarias que se mudaram para esse prédio, duas começaram atendimento hoje, nesta quarta-feira. A Secretaria de Obras Públicas já está atendendo a partir de hoje e a Secretaria de Transporte e Trânsito também com funcionamento em horário normal a partir de hoje, quarta-feira. Tem também as outras secretarias que vão voltar o funcionamento normal a partir aí dessa semana e nós passamos agora para você que está nos acompanhando aí de casa. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social está fechada hoje para fazer o término dessa mudança, mas a partir de amanhã, quinta-feira, já volta com atendimento normal. A Secretaria de Serviços Públicos também segue esse mesmo cronograma, fechada hoje, retorna amanhã, quinta-feira, para esse atendimento ao público normalmente. A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano estará fechada hoje e amanhã, retornando atendimento na sexta-feira, dia 5 de abril. Para a gente encerrar, André, a Secretaria de Meio Ambiente também segue o mesmo outro cronograma, estará fechada hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, volta para atendimento ao público a partir de sexta-feira, então, dia 5 de abril. Uma importante notícia aí para a população aqui de São Carlos que busca por esse atendimento e nós esperamos, né, André, que toda essa demora para inaugurar esse prédio e para servir a população preste, pelo menos aí, para atender um bom público aqui na cidade de São Carlos, resultando no atendimento positivo à população que vai procurar por esses serviços aqui. André, eu volto com você. Tá, então, secretarias passando a atender em novo endereço lá na Avenida Comendadora Alfredo Mafei, em São Carlos. Obrigado, Vitor Gimenez, pelas suas informações e até daqui a pouco.